O Ministério Público que acabou pedindo o fim das queimadas no estado de São Paulo, será que dessa vez a coisa pega? O que que tá acontecendo, hein? O Ministério Público Federal entrou com o pedido de eliminar na Justiça Federal de Ribeirão Preto para que sejam interrompidas imediatamente as queimadas controladas da palha de cana de açúcar. O Ministério Público afirma que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo emitiu licenças aos produtores sem fazer um estudo de impacto ambiental prévio por autoridade competente e pede que a Justiça declare nulas todas as licenças e autorizações já expedidas pela Secretaria e pela CETESB. Para a promotoria pública, esse tipo de autorização deve ser exclusivamente do IBAMA. Para o Procurador da República, Andrei Borges de Mendonça, autor da ação, a cultura de cana de açúcar é uma importante atividade econômica no Brasil, mas não é possível que seja feita sem critérios mínimos da lei e das normas ambientais vigentes. Agora Nancy, quantas vezes, né, nesses anos aqui, nós já passamos a limpo esse tipo de material? Aqui em Aranacoara, em Ribeirão Preto, em São Carlos, no estado de São Paulo inteirinho, vira e mexe, o Ministério Público vem, ele, vamos dizer, consegue movimentar a todo setor, vem um juiz, dá uma liminar, proibindo as queimadas, aí vem outro, derruba esse liminar. Quanto tempo estamos assistindo essa palhaçada? Eu me lembro desde sempre, né, todo ano, né, quando chega essa fase da estiagem, o inverno, é sempre essa briga, né? Infelizmente, só que, infelizmente, a coisa continua realmente muito séria, muito grave.